Oi, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje o nosso vídeo é um quiz sobre expressões algébricas. Você vai ler a questão, vai pausar o vídeo, vai respondê-las. Depois você faz a correção para saber se acertou a questão ou não. Temos nossa primeira questão. Identifique o coeficiente e a parte literal de cada expressão algébrica. Então temos quatro alternativas aí para você identificar a parte literal e o coeficiente de cada expressão. Tente resolver. Então vamos lá para a resposta. Na nossa letra A, o coeficiente é 21 e a parte literal é x. Na nossa letra B, o coeficiente é menos 7 sobre 5 e a parte literal é y, z. Na nossa letra C, o coeficiente é menos 1 e a parte literal é c. E na nossa letra D, o coeficiente é 1 e a parte literal é a. Segunda questão, seja n o número natural, escreva a expressão algébrica que indica qual é o dobro desse número, qual é o sucessor desse número, qual é o antecessor desse número, 2 quintos desse número e a soma do dobro desse número com sua metade. Então você vai escrever uma expressão algébrica com a letrinha N para cada uma dessa alternativa aí do que está indicando em cada alternativa. Pause o vídeo e tente responder esta questão. Então vamos para a nossa correção. Letra A, qual é o dobro desse número, 2N. Qual é o sucessor desse número, N mais 1. Qual é o antecessor desse número, N menos 1. 2 quintos desse número, quanto é que indica 2 quintos desse número, 2 quintos de N. E a soma do dobro desse número com sua metade, 2N mais N sobre 2. Terceira questão, observe o trapézio e escreva a expressão algébrica que representa o seu perímetro. Então a gente vai ter a figura do trapézio aí com suas dimensões e você vai calcular o seu perímetro. Ou seja, vai escrever a expressão algébrica que representa o perímetro desta figura. Vamos lá para a nossa resposta. A resposta é 4X mais Y. Quarta questão. A variável M representa o preço de uma maçã e a variável P representa o preço de uma pera. Sueli comprou sete maçãs e três peras. Então vamos lá. Letra A. Qual é a expressão algébrica que representa o preço pago por Sueli? Então temos aí uma expressão algébrica para representar o preço pago por Sueli nessas compras dessas frutas. E nossa letra B. Quanto Sueli gastou se cada maçã custou R$1,50 e cada pera custou R$1,70? Então são duas alternativas para ser respondidas. A letra A para escrever a expressão algébrica, que você pode utilizar a variável M e a variável P. E na letra B para responder quanto ela gastou aí com os preços da maçã e da pera. Pause o vídeo e tente responder esta questão. Então vamos para a nossa resposta. Da nossa letra A, a expressão algébrica que representa o preço pago por Sueli é 7M mais 3P. Na nossa letra B, ela gastou com a maçã R$10,50 e na compra da pera R$5,10. Quinta questão, simplifique as expressões algébricas reduzindo os termos semelhantes. Então temos cinco alternativas aí para reduzir os termos semelhantes. Pause o vídeo e tente resolver. Agora vamos para a nossa correção. Sexta questão, escreva a expressão algébrica que representa a medida do perímetro de cada retângulo. Então temos três alternativas aí, que é que você escreva a expressão algébrica que representa o perímetro de cada um. Pause o vídeo e tente resolver esta questão. Vamos para a resposta. Na nossa letra A, vamos ter 8X. Na nossa letra B, vamos ter 4X mais 6 e na nossa letra C, vamos ter 2X mais 2Y. Sétima questão, sendo A igual a X menos 2Y, B igual a 2X mais Y e C igual a Y mais 3, calcule. Na alternativa A, vamos ter o valor A mais B e na alternativa B, vamos ter o valor B menos C. Preste atenção que o A aqui na questão se refere a esta expressão algébrica toda. E o B aqui na questão se refere a esta expressão algébrica toda. A mesma coisa aqui com o C, que se refere a esta expressão algébrica toda. Lembrando que o sinal negativo vem antes desta expressão algébrica toda. Então há uma diferença. Então pause o vídeo aí, lembre do vídeo anterior e tente resolver esta questão. Vamos para a nossa resposta. Na nossa letra A, a resposta é 3X menos Y e na nossa letra B, a resposta é 2X menos 3. Oitava questão. Mônica e o pai estão brincando de perguntas e respostas. As regras são as seguintes. Quem acertar ganha 10 pontos e quem errar perde 3 pontos. Mônica teve X acertos e Y erros. Qual expressão algébrica indica os pontos obtidos por ela no total? Então preste atenção em quanto vale um acerto e quanto vale um erro. Pause o vídeo e tente escrever qual é a expressão algébrica que indica os pontos obtidos por ela. Vamos para a nossa correção. Então a expressão algébrica que indica os pontos obtidos por Mônica é 10X menos 3Y. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham acertado a maioria das questões. Pratiquem um pouco mais expressões algébricas. Tire suas dúvidas com seus professores e até a nossa próxima aula.